Vem, 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 vem! Aproveitando que eu já lia o que tinha que perguntar. Eu subentendo, assim, o que tu passa. Comigo é coisa muito similar. Você tem esses olhos que atacou do mar antes do esgoto ter entrado. Uma vontade de lamber teu grobo ocular. Mas olha esse bração, assim. Você malha muito, tomou bomba, ou tá fazendo os dois? Malha um pouquinho. Para de calma. Não, pouquinho, pouquinho, pouquinho. Você começou com o Gugu, lá, não foi? Chegou a ver o pintinho amarelinho? Ele cabe aqui na minha mão? Olha, o pintinho amarelinho era um anão. É mesmo? Era um anão. Mas você sabia que existem histórias de anãos que possuem membros a fantasia? Olha só! Eu já trouxe com anão. Tem muita gente que reclama dessa coisa. Ah, preconceito de ser bonito. Tu já foi recebido por alguém nu por preconceito e acabou fazendo um conceito? Uma vez eu saí do banho num quarto de hotel, fui fazer um show e, quando eu saí do banho, tinha uma fã nua deitada na minha cama. Me diz! Comeu. Daí ela tava debaixo do lençolzinho, assim. Ela falou oi e abaixou assim. E tinha muito pelo pubiano? Eu... O impacto que a tua beleza causa nas pessoas continua o mesmo quando você tira a roupa ou quando tu tira a roupa dá uma caída? Ah, dá uma levantada, dá uma caída. Eita, porra! Olha lá, a da perereca se agitou. Não, quero ver a coroa gritando que tu já estabeleceu um pacto comigo, safada. Olha lá. Ricos faz tudo pra engravidar. Pobre rala na coxa e já engravida. Concorda? Concordo. Tem mulher que passa do lado da cueca, do varal e já engravida, não é não? Com certeza, aquela coroa. Pobre não quer saber qual o preço? Quer saber em quantas parcelas dividem? Exato. Mas não, todo mundo. Capa de micro-ondas, capa de controle remoto. Casa de pobre tem mais capas que o armário do Batman? Só não tem capa no negócio, né? Só não tem... É porque é engravida, né? O lugar que tem que ter capa ele não tem que ter. Eu não posso falar a direção. Isso que o Marcelo falou é muito importante. Que os pessoal não põe a porra da capa na coisa do... Agora sim eu posso chamar o comercial. Au, 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 chama o comercial. Au, 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 chama o comercial. Comercial no ar, comercial no ar. Oi. Por que agora você resolveu só contratar de pessoal sarado? O que foi? Profissionalismo, querido. Que cara é essa? O que tá acontecendo com essa cara? Que cara é essa? Ah, tá com medo? Ah? Passa daqui. Passa daqui. Agora tu quer saber como que eu escolho? Profissionalismo, amor. Pelo tamanho do currículo. Ah, e o currículo é enorme. Você não quer dizer nada não, tá bom? Porque às vezes um currículo bem pequenininho, que sabe fazer línguas, realmente pode ser muito melhor. Ai, parabéns. Vamos lá? Nossa. Parabéns mesmo pra mim. Vamos voltar do comercial? Vamos. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1.